O fogo provocado pela explosão de uma fábrica de fertilizantes localizada perto da cidade de Waco, no Texas, na quarta-feira à noite, foi controlado segundo a polícia local. Pelo menos 160 feridos receberam atendimento nos três hospitais da região. Autoridades estimam que entre 5 e 15 pessoas tenham morrido, mas alguns jornais americanos indicaram números superiores entre 60 e 70 mortos. Acredito que o fogo esteja sob controle agora. Ele ainda é latente, mas está longe da ameaça que era inicialmente. O porta-voz da polícia ainda afirmou que não há indícios de que a explosão tenha sido provocada. Posso dizer que não há qualquer fato indicando que esta seja uma questão criminal, mas vamos investigar isso e descobrir em primeiro lugar o que de fato aconteceu. Se este não for o caso, vamos acabar abrindo uma averiguação de acidente industrial. Horas depois do incidente, a fumaça ainda pairava no ar, aumentando temores da liberação de gases potencialmente tóxicos no local. Ainda não se sabe as causas exatas da explosão, mas a amônia-nidra, um gás usado para a produção de nitrato de amônio, foi citada como possível responsável pelo acidente. amônia-nidra, um gás usado para a produção de amônia-nidra. Où é que foi? Aразido de amônia-nidra, um gás usado para a produção de amônia.